Capoeira Mataú Onde tem marimbosa O, a, o, a, e Quero ver bater, quero ver cair O, a, o, a, e Quero ver bater, quero ver cair O, a, o, a, e Quero ver bater, quero ver cair Zun, zun, zun Capoeira Mataú Zun, zun, zun Capoeira Mataú Sum, 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 capoeira planta um Sum, 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 capoeira planta um Onde tem marimosa, é sum, sum, sum Onde tem marimosa, é sum, sum, sum Quero ver bater, quero ver cair Paranáue, Paranáue, Paraná Paranáue, Paranáue, Paranáue